Bom dia a todos e todas que nos assistem. É de fato algo muito indignante nós termos que estar debatendo essa questão em um momento como esse, com o auxílio de 10% dos vencimentos que poderia chegar até R$ 3.500 pagos com dinheiro público em um momento onde a gente vê que a escassez de recursos se faz presente no governo do Estado, para mim, nesse momento, é visto como uma regalia para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Eu reitero e reforço que eu não sou contrária, inclusive sou favorável e luto pela ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Mas esses direitos, eles têm que ser para todos e todas. Eles não têm que ser com regalia para apenas um setor, principalmente num momento tão difícil da nossa economia, da nossa saúde, do nosso Estado que nós vivemos. Infelizmente, nós vemos que isso é visto de forma muito pouco solidária por parte do Poder Judiciário, que pede algo desta maneira, nesse momento de tanta dificuldade, onde a falta de dinheiro se faz presente. Também reforço o que a vereadora Tati já coloca. Nós temos professores estaduais que ganham infinitamente menos, inclusive há muito pouco tempo atrás, tinham seus salários parcelados e tem o seu plano saúde garantido pelo IP Saúde, que é justamente isso, é uma colaboração, é participativo, é direto e é de acordo com a renda de cada um. Então, a gente precisa reforçar os direitos que nós já temos e não dar regalias para apenas um setor, nesse momento tão importante. Então, essa moção de repúdio votada hoje pela nossa casa é de extrema importância para nos colocar nos contrários, não contrários a direitos da classe trabalhadora, mas contrários a regalias para apenas um setor, nesse momento tão difícil que a nossa economia estadual enfrenta. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.